Música Seja bem-vindo para a Tecnologia TV com a edição Estamos aqui no Linda Mascarenha, teatro onde este ano está tendo a apresentação Do Nitolino, no reino encantar, apresentado por Luiz Alberto No espetáculo infantil, que está com a apresentação especial para a Escola Estadual Maria Rosalha de Ambrose E essa apresentação seguirá nas próximas quintas-feiras Seja muito bem-vindo e até a primeira edição, sem brigadinho aqui com você Música Vamos conversar com a diretora da escola, Locade Amelis Costa Olha, é maravilhoso o encontro das crianças com o teatro Porque diversifica, a gente sai daquele... do dia a dia da sala de aula, os professores E as crianças têm uma ampla imaginação Porque quando a gente diversifica a cultura, você sabe, a cultura ela humaniza Nós vemos, nossos alunos, eles vêm da escola de periferia É a primeira vez, tem alunos aqui, a grande maioria Que é a primeira vez que estão entrando no teatro Então eles estão encantados mesmo Eu gostei daqui muito E eu quero vir de novo É a sua primeira vez que você está vindo aqui no teatro? Estamos aqui com Nitolino, personagem vindo por Luiz Alberto Machado Quando vai falar sobre essa experiência que está sendo vivendo com as escolas Amigo Raiuto, amigos web, telespectadores Prazer enorme ter essa brincadeira todas as quintas aqui no Linda Mascarenhas Onde a criançada vem e participa conosco E viver esse personagem de Nitolino é uma das grandes realizações da minha vida E esse prazer ainda é narrável Fica a garotada toda cantando, pulando frevo Cantando músicas comigo E acompanhando as histórias e brincando com livros e histórias todas que acontecem E a gente está aqui todas as quintas, dias 13, 20 e 27 Em duas sessões, às 10 da manhã e às 16 horas da tarde E sair brincando com a garotada, que vocês devem estar ouvindo aí A garotada participando e chamando e brincando com a gente E aprumando a conversa e dizendo O espetáculo que acontece todas as quintas-feiras nos dias 13, 20 e 27 São gratuitos e estão disponíveis para as pessoas em duas sessões das 10 e 16 horas Bastando telefonar para 88454611 e efetuar a reserva Feito isso, é inteiramente grátis Estaremos lá brincando com a criançada todas as quintas Está aí mais uma dica cultural Todas as quintas-feiras, sempre às 10 da manhã e às 4 da tarde Nitolino no reino encantado Tchau